Artur Aguiar vence o Big Brother 2022, mas antes da gente falar sobre essa matéria, já se inscreva no nosso canal e clica no sininho pra sempre receber notificações de vídeos novos, combinado? Então bora pro vídeo! O resultado que já era esperado se confirmou aí, não é verdade galera? Artur Aguiar é o campeão do Big Brother Brasil 2022, o ator e cantor levou o prêmio de 1 milhão e meio de reais com 68,95% dos votos, além de um carro. Ao saber do resultado, agradeceu a mulher Mayra Cardi e aos seus pontinhos de luz, a padaria, como sua torcida que passou a se chamar aqui fora. Bom, Paulo André, o PA, ficou em segundo lugar com 29,91% dos votos e ganhou o prêmio de 150 mil reais. Douglas Silva pegou aí o terceiro lugar com 1,13% e ficou com o prêmio de 50 mil reais. Artur Aguiar é ator e cantor e ficou famoso por seus papéis em Rebelde 2011 na Record e Malhação Sonhos de 2014. Ele também fez várias participações em outras produções da Globo, como Cama de Gato de 2009 e Tempos Modernos de 2010. Mais recentemente fez a série Segunda Chamada de 2019, na qual atuou com Linda Quebrada, que também esteve no BBB 2022. Carioca, ele tem 33 anos, é casado com a também ex-BBB Mayra Cardi e é pai da pequena Sofia, de 3 anos. Arthur foi nadador profissional, chegou a ser campeão brasileiro nos 200 metros borboleta e já no BBB, Arthur Aguiar esteve aí, né, sete vezes na Berlinda. Foi muita coisa. Em uma delas, o Paredão era falso contra Eli, Gustavo e Lin, né. Ele ganhou do público a ida para o quarto secreto, aonde ficou por dois dias assistindo tudo o que rolava na casa. E teve alguns poderes, como colocar todo mundo na xepa temporariamente e interromper aí o fornecimento de água da casa. Ele foi líder uma vez e anjo três vezes. Já deixa o seu comentário sobre a vitória maravilhosa do Arthur Aguiar. E claro, não esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. Combinado? Combinado?